Olá, Macagnes! Hoje trago aqui uma bomba no meu podcast. Um dos grandes empreendedores moçambicanos, um dos empreendedores mais inovadores na área de tecnologia, que já desenvolveu variadíssimas plataformas tecnológicas que impactam organizações, pessoas, plataformas como a procura do emprego, recolha de lixo e muito mais. É um dos empreendedores que eu admiro e que sigo e que tive a oportunidade também de estar com ele no primeiro evento que nós organizamos, chamado MOSTEC. Foi um dos primeiros vencedores de um dos concursos de inovação da MOSTEC, Frederico Silva. É uma hora, é um privilégio ter aqui uma das figuras que, posso dizer, influencia os jovens que são ambiciosos, que querem desenvolver tecnologia disruptiva e é uma referência aqui no nosso país. Mas, antes de tanto, quem é Frederico Silva? Bom, quem é Frederico Silva? Acho que, antes de mais, sou um privilegiado. Primeiro, por estar aqui e agradeço-te esse convite. De facto, por ter ganho esse concurso na MOSTEC, que foi um marco, certamente, na minha jornada. E sinto que sou um privilegiado porque venho de um país onde tive uma educação numa altura em que éramos todos iguais. E, salvo a expressão, claramente que havia uma discrepância enorme entre aquilo que é a bolha do nosso país e a grande maioria. Mas, nessa bolha, vamos dizer, nessa classe, recordo-me de ter situações em que os meus amigos tinham a mesma mobília em casa que eu. Os mesmos pratos e copos. Compravam na mesma loja. Sim, os brinquedos vinham da Eliela e alguns na Interfranca, aqueles que pudessem pagar com divisas. Portanto, eu acho que essa... e perguntas-me quem sou, e eu tenho que voltar mesmo a esse tempo, porque eu acho que isso foi uma base que me deu muita perspectiva na vida. E foi um privilégio ter passado por esse período. E sou também um curioso. Acho que sei o que gosto, sei o que não gosto. Quando concluí a escola e fui estudar em Cape Town, eu não sabia qual era o curso que queria seguir. Mas sabia todos aqueles que não queria seguir. E, por exclusão de partes, acabei formando-me em marketing. Gosto dessa área, é uma área que se identifica muito com o meu perfil. Sou um moçambicano. Tenho amor por este país. Acho que isso também faz parte de quem eu sou. Sou uma pessoa de pessoas. Gosto de interagir. Gosto de conhecer diferentes culturas. Gosto de perceber as pessoas cada vez mais. Os perfis, como comunicar com estas pessoas. De que forma temos que interagir com as mesmas. Porque não interagimos com toda a gente da mesma forma. E gosto também, sou uma pessoa que gosta de ter experiências na vida. Não consigo ficar. E talvez o empreendedorismo acabe por se sobrepor com esta faceta. Que é estar sempre inconformado com o dia-a-dia, com o cotidiano. E perceber que, se calhar, posso fazer a diferença em A ou em B. E sempre rodeado de pessoas que sabem mais do que eu e que me inspiram também. Isso é interessante. O Frederico, então, cresceu aqui em Moçambique. Foi fazer marketing em Cape Town. Esta deslocação de Moçambique para Cape Town impactou, de alguma forma, no Frederico de hoje? Eu acho que sim. Eu acho que fui fazer marketing em Cape Town. Mas acabei tendo um pouco a escola da vida. Eu recordo-me que, na altura, o meu pai reclamava um pouco do meu desempenho. Enquanto estudante. E eu dizia-lhe, olha papai, eu acho que vou ser melhor profissional do que sou estudante. Ele dizia-me, você saiu-me é um grande político. Então, é verdade que eu terminei o curso em Cape Town. Terminei a licenciatura de 4 anos em 6 anos e meio. E durante esse período eu servi à mesa, fui barman, tive muitas noitadas e acho que vivi uma vida novamente privilegiada de um jovem. Mas também, sempre que voltava a casa e encontrava os meus amigos, o pessoal do meu bairro, etc. Muitos deles estranhavam que eu tinha trabalhos que para eles já era impensável. Tu vais estudar fora e estás a servir à mesa. Porque aqui nós não tínhamos essa cultura. A cultura aqui não ajuda muito para perceber que um estudante tem que empreender para gerar alguma renda para a sua sustentabilidade e também para conhecer o mundo. Sim, alguém que vai estudar na escola privada. Novamente, refiro-me a tal bolha. Não é expectável que essa pessoa depois esteja a servir à mesa. Mas na África do Sul isso é perfeitamente normal. E nós temos os trabalhos de estudantes e aquilo, de facto, fazia uma diferença grande para mim. Porque eu conseguia ter os privilégios da vida de estudante, de poder sair à noite, etc. Com o dinheiro que eu próprio fazia. Muitos moçambicanos, muitos daqueles que nós conhecemos, jovens, que cresceram connosco ou não, a questão que se coloca é que em Moçambique atuam de uma determinada forma. Mas quando saem para fora, para outros países do mundo, o mindset muda. Quer dizer, na África do Sul, o estudante conhece muitos amigos que estudaram na África do Sul e que trabalhavam em horas extras em restaurantes e outro tipo de trabalho. Em Moçambique não vemos isso. Qual será a razão? Por quê? É o contexto... O que é que faz com que os jovens em Moçambique não sejam jovens abertos para empreendedorismo e para conseguir gerar renda extra que possa sustentá-los e aprender também algumas profissões? Mas quando chegam lá fora conseguem fazer? É o ambiente? O que é que faz que haja essa diferença e as mesmas pessoas atuarem de forma diferente? Daniel, eu vejo duas razões para isso. Primeiro é que vivemos num ambiente muito mais fechado. Eu refiro-me a Maputo e pensar que se calhar temos menos de 2% de classe média na nossa população, principalmente se olhamos para os estandardos do ocidente. E o mindset. Tanto, ao termos de um ambiente fechado, as pessoas conhecem-se umas às outras e têm um mindset de que um trabalho possa ser menos digno que outro. E se calhar essa é a mesma razão pela qual nós não olhamos tanto para cursos técnicos, por exemplo. Queremos sempre ser licenciados. Quando o país tem uma necessidade tão grande para cursos técnicos. A doença da procura de canudo. Sem dúvida. E o que acontece depois é que temos uma grande fatia destes licenciados que não consegue integrar-se no mercado de trabalho, fazendo jus às suas valências académicas. Eu cheguei da Suécia ontem, onde se vê exatamente o oposto. Onde uma babá pode receber 27 euros por hora. Onde um canalizador, um carpinteiro, são cada vez mais escassos. E conseguem fazer uma vida muito confortável. Então, profissionalizar-se estas áreas. Acho que é uma grande necessidade que o país tem. Ainda para mais agora com os megaprojetos e as cadeias. As pessoas têm medo ou acham que é um trabalho que não... Sem dúvida. Querem ser advogados. Correto. Que é bom, mas nem todos nós podemos ser a mesma coisa. O Frederico falou do bar... Recordo-me quando eu, antes de começar a trabalhar em termos na televisão pública, trabalhei como servente de mesa e caixa no restaurante, também na Matola. Certo. Foi um processo que me orgulho muito, porque deu-me disciplina. E deu-me também inteligência emocional. Porque às vezes há futebol, há eventos, há festas. E a pessoa tem que estar no bar, porque o bar tem que estar aberto. Sem dúvida. E fica sem curtir aquilo que a malta devia estar a curtir. Isso mexeu contigo lá em Capitão, às vezes? Não ter que abandonar o restaurante? Estar no restaurante em vez de ir à balada da noite ou de outras coisas que podia fazer? Para ser sincero, enquanto servia a mesa, sim. E não foi apenas num restaurante. Eu servi também em eventos de luxo. E acabei por curtir, de certa forma, esses eventos. Estive, por exemplo, numa competição internacional de fogo de artifício. Acabei curtindo o evento, obviamente. Mas enquanto fui barman, eu não sei se não curtia mais do que as próprias pessoas que pagavam para ir à discoteca. Porque muito rapidamente comecei a bater os recordes de vendas do bar. E o meu chefe, o dono do bar, na altura, passou a entregar-me as rédeas. E ele saía do bar e ia fazer a vida dele. Portanto, já não sentia necessidade de estar lá presente. Porque eu acabava controlando as receitas e o fluxo do bar. E acabava por me divertir muito. Sem sombra de dúvida. Adotou aquele estilo de que fazer o meu melhor, mesmo que seja em situações adversas, faço sempre o meu melhor, agregando valor. E aí ficava a controlar o bar. Sim, é que na verdade tinha muito prazer naquilo que fazia. E é engraçado tu falares um pouco também do teu percurso. Porque eu acho que o bar também nos dá network, não é? Ah, isso é verdade. Quando somos empreendedores, é talvez dos pilares mais importantes, não é? Quem conhecemos. E o bar permite-nos isso com muita facilidade, não é? Principalmente para mim, falava uma língua diferente, não é? Tinha um background diferente e era fácil interagir com as pessoas. E eu acho que isso, lá está, pensando aqui em Moçambique, não é? E eu acho que hoje também as coisas já mudaram muito desde essa altura, não é? Já se passaram alguns anos. O Frederico Silva, aqui em Moçambique, a fazer barman, e nessa altura gostava de tentar contestar. Voltou para Moçambique e a partir daí o que aconteceu? Sempre quis voltar para casa, sempre tive a curiosidade do que era voltar para o meu país e dar o meu contributo. E quando voltei, tive uma situação caricata, que foi na altura o Eric Charas tinha um projeto de trazer 40 viaturas para criar aqui um novo meio de transporte, não é? Vamos dizer, semi-privado. E estava a procurar... Estamos a falar de que ano? Estamos a falar de 2008. Era que já era de 2008, pô! Certo. E nessa altura eu estava à procura de alguém com um MBA para gerir esse projeto. E por intermédio de amigos comuns, eu fui a uma entrevista com ele e perguntei-lhe se uma letra fazia diferença na vida dele. E ele não percebeu a minha pergunta e eu disse, bom, eu já sei que estás à procura de alguém com um MBA, eu tenho um BBA em gestão de marketing. Então, se de facto uma letra não faz muita diferença, eu gostaria de ser considerado para este trabalho. E foi o meu... isto foi o que deu origem à Txopela. Lá fora a Txopela é Bajaj, Rikishó, Tuk-Tuk, aqui em Moçambique chama-se Txopela. E foi o meu primeiro contributo, se calhar, aqui para o país. Foi mostrar que, e não que tivesse sido o primeiro a fazê-lo, temos agências que fazem isso e muito bem, mas mostrar que podemos ter uma marca com uma entidade local muito forte e que mesmo sem grandes investimentos, hoje é um nome comum e essa empresa já nem existe. Portanto, hoje em dia toda a gente chama Txopela, aquele tipo de viatura. O que é que significou isso para o Frederico? Para mim foi excelente. Foi um primeiro passo no mercado de trabalho local e a usar aquilo que era o meu conhecimento de formação. E deu-me acesso... eu acho que, mais uma vez, fui muito privilegiado. Eu... foi o primeiro emprego, mas eu tinha uma autonomia enorme. Eu tive acesso ao Vasco Rocha, dono da DDB na altura, ao Reaz, que era o diretor de marketing da MCL, porque eles é que tinham um sponsorship, agreement com a Txopela. Portanto, eu tinha reuniões com estas pessoas. Tive o Jornal da Verdade para fazer toda a minha campanha, porque era um meio também da empresa. Portanto, eu tive ali uma série de... Eu tive um arranque que é atípico, porque logo a seguir, fui trabalhar para a Delta Trading e fui trabalhar part-time. Aí recebia 5 mil meticais e aí sim foi o início de carreira normal. O que é que fazia na Delta Trading? Na Delta Trading eu fui coordenador de marketing. Tinha uma equipa muito jovem e a diretora era uma pessoa muito experiente. E eu dei por mim a fazer muito trabalho de escritório, organizar arquivos, pedir cotações. E houve um dia que eu tive uma conversa aberta com ela e disse, olha, eu claramente não estou aqui pelo salário, ok? Eu estou aqui para ganhar conhecimento, não é? E eu sinto que estou um pouco à margem daquilo que me pode fazer evoluir, não é? Em termos de carreira. Não que eu tenha problemas de fazer aquilo que eu estou a fazer. Porque se for para arrumar um arquivo eu vou fazê-lo da melhor forma. Se quiserem que eu faça a faxina eu quero que isto esteja impecável. Mas tem que também poder beber um pouco do conhecimento prático, não é? Que é o que vai fazer de mim um bom profissional. E nessa altura tive um convite para ir trabalhar numa empresa do grupo que tinha um diretor-geral sul-africano. E como era uma empresa nova, era uma joint venture da Africom e da Delta Trading, eu comecei a ter algumas reuniões lá, porque ainda não tinha muito peso a empresa, então dava para o júnior ir fazendo o trabalho. E a verdade é que ele gostou de mim e ele quis me contratar e falou com a minha diretora de marketing. E ela disse, olha, eu percebo que me estás a dizer, o teu percurso aqui vai ser este. Nós não te podemos pagar mais do que X, vais ter que fazer este trabalho durante um tempo. Se tu quiseres novas aventuras, ainda dentro do grupo, talvez seja uma boa oportunidade para ti. E foi aí que eu entrei para o ramo de telecomunicações, com a Shortel. E foi muito interessante, porque a primeira, portanto, foi-me feito este convite, eu sentei-me. E naquela altura, quando comecei a carreira, eu recordo-me perfeitamente, o meu drive era money, ok? Eu queria fazer mais dinheiro, queria ter um contrato a pagar-me bem. Então na altura, eu tinha talvez 6 meses de experiência profissional, pouco mais, e sentei-me com ele e disse, ok, então, se tens interesse em trabalhar, quais é que seriam as tuas condições? E eu disse, epá, eu queria um salário de mil dólares, ok? E ele disse, ok, mil dólares? Eu disse, sim, este é o salário que eu gostaria de arrancar. Ele disse, ok, podemos pensar numa lógica de 3 meses, começas com 600, depois 800, depois 1000, se fores progredindo. E eu cheguei a casa e falei com a minha mãe, para mim aquilo era um sina. E a minha mãe disse-me, eu não acredito quanta perpotência tu tiveste, meu filho, como é que tu és capaz, sem experiência nenhuma, de estar a pedir esse salário? E eu disse, mãe, tu investiste no meu curso, para além de não ter sido um curso de 4 anos, porque depois demorei 6 anos e meio, tu gastaste tanto dinheiro, qual é o retorno que tu vais ter se eu pedir menos do que aquilo que eu pedi? E ela abanou a cabeça e disse, bom, tu vais aprender com a vida. Mas eu acho que isso é uma postura muito arrogante que tu estás a ter. Já o meu pai, quando eu disse que pedia mil dólares, disse, só pediste mil dólares? Porque o meu pai era empreendedor e o meu pai tinha outra visão das coisas. E a verdade é que... Mas ao pedir os mil dólares, gostei desse, percebo que o teu driver era money ao pedir mil dólares, pedia pelo currículo que trazia educacional ou pedia porque sabia que ia agregar valor àquela organização muito mais daquilo que esperava receber? Ah, Daniel, eu acho que a segunda hipótese... Claro que eu ainda tinha muitas dúvidas, e ainda hoje tenho, em relação ao meu potencial, à capacidade que tinha de agregar valor, mas a verdade é que eu também percebia... Eu via na organização uma oportunidade em que achava que estava preparado para agregar valor à própria organização e crescer ali. Eu, mais do que isso, eu via uma organização onde eu ia dar o meu melhor. E se eu desse o meu melhor por meia-quinhenta, poderia fazê-lo, mas também tinha que sentir que tinha alguém que me ia agregar valor a mim de outra forma. E naquela altura eu senti, a organização está a iniciar. Portanto, eu faço parte de algo que está no arranque. Eu vou ser aqui uma peça fundamental. E a verdade é que, nessa mesma semana, tive um convite para ir para uma entrevista na MCL. E quando chegou, e era uma mesa enorme, estava o diretor de marketing, que estava o responsável pelos recursos humanos, e mais o número 2 do marketing. E uma sala enorme, pouca gente, claro que um ambiente que intimidava. E quando chegou a pergunta do salário, eu disse 2 mil dólares. E os tipos riram-se. É natural, não é? Eu só tinha pouco mais de 6 meses de experiência, e eles estão a propor-me um cargo, que até, com muita sorte, não disseram, não queres vir estagiar aqui, não é? Porque estavam-me a propor um cargo, e eu respondi 2 mil dólares, quando 4 dias antes tinha respondido mil. Porque eu já sabia que tinha mil garantidos. Então, para mim, e mais uma vez, Richard Branson diz, primeiro, se a oportunidade está a sua frente, primeiro aceita, e depois descobre como é que vais, não é? Encará-la, não é? E eu acho que seguia um pouco essa mentalidade. E a verdade é que não fui chamado, mas a verdade é que também, ao fim de 3 meses de trabalho na Shortel, todos os comerciais saíram, e era o pessoal que tinha muito mais experiência que eu, 5, 6 anos de experiência. E o meu chefe, eu fui ter com o meu chefe, e disse, olha, eu gostava de ocupar um dos lugares deles. E o meu chefe disse, claro, as secretárias estão livres, escolhe à vontade. Eu disse, não, 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 eu quero vender. E ele achou aquilo muito estranho. E ele disse, mas tu estás como coordenador de marketing, e agora queres vender. Sério, não há a melhor forma de eu conhecer o meu cliente. E ele disse, mas tu tens experiência em vendas? Eu disse, sim, eu vendia num bar. Ele disse, ah, vender álcool. Toda a gente sabe vender álcool. E a minha resposta foi, não é o que tu vendes, é como tu vendes. E é verdade que eu no bar fazia, pá, tinha o tequila hour, punha pessoal a beber tequila, punha pessoal. Eu é que criava isso. E eu dizia, é como tu vendes. E ele achou piada a minha postura. E disse, tudo bem. Até te digo mais, podes ter uma comissão sobre as vendas. No final desse mesmo dia, ele disse-me, pá, Fred, tu tens mais pessoal com essa tua energia? Eu acho que temos que montar uma equipa. Eu gostava de saber se tu podes ajudar-me com isso. Eu disse, não tem problema nenhum. No dia seguinte, eu já tinha três pessoas. Tinha... O que é que vendiam lá? Nós, a Shortel era uma super dealer da MSL. Ah, ok. A Shortel era uma super dealer da MSL. E eu fui, montei a equipa e tudo com pessoas que me eram próximas. Ok? E porquê? Porque eu queria pessoas que eu confiasse. Então eu fui buscar um dos meus melhores amigos que estava numa empresa de pesquisa de mercado. E eu pensei, bom, ele tem uma série de contactos, vai ser uma mais-valia e também tem o perfil de alguém que vende. Fui buscar alguém que hoje é uma celebridade, o Hugo Diogo. Também cresceu comigo, foi um dos primeiros empregos que ele teve. E o Hugo, quem o conhece, aquela energia, sei que, pá, é perfeito. e fui buscar o Luís Silva, que hoje está nos Grandman, pá, muito, muito organizado, etc. E passei os perfis ao meu diretor-geral e disse, olha, visto que eu estou a montar equipa, eu gostava de ter uma comissão sobre as vendas totais. Pá, isto, portanto, em três meses, o meu driver é esse. E a verdade é que, nesse aspecto, a minha carreira acabou por ter um início muito atípico, porque foi muito rápida as mudanças que eu tive e a autonomia que eu tive dentro daquela empresa. Porque eu vejo nesse meu chefe, que era o Marshall Ross, um mentor, não necessariamente porque ele me dava a mão todos os dias, mas porque ele me permitiu voar. Deu espaço para agir. Acreditava nas minhas ideias. E qual é para o Frederico aquilo que seria a aprendizagem que teve nesse período em termos para a sua vida como empreendedor? O que é que nos diria aqui, quais são os insights que nos daria aqui daquilo que aprendeu? Olha, um dos insights que eu acho interessante é nós temos que sempre ver o potencial nas pessoas e permiti-las explorar esse potencial sem ter medo. mesmo que falhem e eu falhei obviamente várias vezes. E é isso foi algo que ele fez desde o início. Ele percebeu que eu tinha ambição e podia-se ter limitado a dizer olha quando tu foste contratado tinhas um job description limitado a fazer aquilo que está nesse job description e é para isso que nós precisamos de ti. E eu tive isso no meu percurso profissional mais tarde com a LG Electronics. No caso dele ele percebeu a minha ambição percebeu que eu tinha um compromisso genuíno com a empresa e deixou-me voar. E a única coisa que me dizia quando eu apresentava algum projeto e influenciava ou persuadiu a aprovar ele dizia olha eu aprovo-te este budget mas a responsabilidade no fim do dia é tua. Ok? Portanto se tens a certeza que queres arriscar lembra disso. E a liberdade onde maior liberdade e maior responsabilidade. Sem dúvida. E eu acredito muito nisso. Eu acredito no modelo de gestão horizontal acredito em criar um ambiente ou uma cultura organizacional onde as pessoas podem partilhar as suas ideias acredito que o ponto de partida é a função pela qual a pessoa está a ser contratada sem dúvida mas que a pessoa pode se transformar dentro da empresa e mais tarde tive muito dessa experiência também. Estou a ver o meu colega abanar a cabeça quando falou de partilha das ideias que não há partilhas não? Desculpa ele estava aí abanar a cabeça como quem diz que há acho que cada um tem o seu estilo de liderança e dependendo do tipo de negócio que temos das equipas que gerimos há modelos completamente diferentes mas eu tive por exemplo mais tarde já empreendedor eu contratei um economista que hoje está a trabalhar na Shopify em Paris como um expert em user experience portanto design mas ele era economista quando começou a trabalhar comigo ele descobriu a paixão dele e era muito fácil para mim naquela altura eu ter dito olha tu vieste aqui para já ele já entra com um porque ele também sabia programar e eu achei interessante esta esta diversidade que ele tinha no seu próprio currículo mas era muito simples para mim eu ter dito olha tu foste contratado para A e eu preciso de ter A ponto final o Frederico já agora falou de user experience lançou uma das grandes startups de Moçambique conta-nos um pouco essa história de user experience que está aqui a falar uma das startups que revolucionou e potencializou o ecossistema de empreendedorismo digital em Moçambique foi 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 um percurso interessante e todo ele cheio de de ocasiões não é eu não sabia o que era uma startup quando eu comecei a minha própria startup Daniel ok eu não sabia o que era uma startup portanto eu estava na altura já estava a trabalhar com LG Electronics como country manager cá e foi preciso LG de que produtos produtos todos os produtos da LG tudo eletrónica de consumo tinha parte de projeto para frio por exemplo basicamente era um one man show ok e com um título muito pomposo para o que era uma profissão com muito menos charme posso dizer e a começar porque a cultura coreana é muito hierárquica ok e eu não sendo coreano que era logo um problema e não tendo anos de casa né para para me fazer valer eu não tinha muito respeito vamos dizer da organização e eu sentia isso no headquarters na África do Sul em que os sul-africanos passavam mal quando com a gestão que era toda ela os VPs eram todos coreanos e com o pessoal que vinha da Coreia de tempo a tempo às vezes nem cumprimentavam iam direto para a sala de reuniões não havia conversa portanto eu tive muita eu tive o número 3 da LG aqui em Moçambique recebi o meu MD era alguém que tinha 14 anos da LG coreano e eu percebi muito rapidamente que aquilo que foi o sonho que me venderam não iria acontecer o sonho que me venderam é que ao fim de 5 anos eu ia ser o CEO da LG em Moçambique portanto em Moçambique passava a ser um subsidiário e tinha uma componente de responsabilidade social corporativa muito afirmada que nunca acabou por acontecer e ao fim desse período eu tive uma agência de design que expandiu de Portugal para cá portanto eu fiquei sócio nessa altura percebi que o meu sócio portanto Portugal estava numa fase complicada do ponto de vista económico e o meu sócio viu a expansão mais como uma forma de equilibrar o negócio em Portugal quando eu tinha mesmo vontade de fazer algo crescer então vendia a minha agência de design ao fim de talvez 8 meses porque já tinha tido contato com os que passaram a ser meus sócios que estavam a começar uma plataforma na verdade era um website no início de emprego e primeiramente eu rejeitei a hipótese de colaborar com eles porque disse olha eu já trabalho com LG já tenho uma agência de design não acho que vou ter capacidade de resposta e não seria justo eu aceitar o vosso convite mas a verdade é que tentei conciliar a agência de design com aquilo que eles queriam fazer e tinha o sonho de criar uma feira de emprego muito mais tarde acabei por fazê-lo entretanto percebi que olha a agência de design a forma como está a ser gerida não vai de encontro aquilo que são as minhas ambições e acabei vendendo a agência de design e investi tanto e entrei entrei para aquilo que foi a minha primeira startup não conhecia não sabia nem o termo startup era conhecido para mim muito menos tudo aquilo que está por trás das startups e acabei por ter dois sócios que eram muito virados para a tecnologia e pouco virados para o negócio e como é que chegaram à sociedade foi coisa de amigos ou houve uma discussão da filosofia do investimento cada um ia pôr como é que foi na verdade um deles era meu amigo de adolescência não digo de infância e o outro eu já conhecia também e eles acharam que eu era a pessoa ideal para se encaixar neste novo projeto eles já tinham tido um projeto muito bem sucedido no passado em que criaram um aplicativo que esteve no site da Apple antes da App Store como aplicativo com mais downloads durante a primeira semana e não conseguiram capitalizar nisso portanto nunca tiveram receita e eles já reconheciam esta necessidade que olha agora vamos explorar novamente um projeto portanto eles seguiram vidas diferentes a partir daí voltaram-se a juntar para criar um novo projeto mas dessa vez já reconheciam a necessidade de ter alguém que pensasse no negócio e foi nessa nessa senda que acabaram me convidando e quando eu finalmente digo sim acho que esta é uma fase que eu consigo enquadrar e acrescentar valor eu perguntei qual é que deveria de ser o meu investimento visto que já havia já tinham dado os primeiros passos havia um trabalho já feito antes certo e eu tinha perfeita noção disso e a resposta foi Fred isto é uma meritocracia portanto tu vais ter um terço da empresa e nós não queremos que tu pagues absolutamente nada só queremos que tu tragas o teu contributo mas eu achei que era achei que fazia sentido investir e então com o valor da venda da agência de design eu fiz um pequeno investimento e foi assim que arrancamos numa primeira fase eu percebi-me que aquela startup que é hoje o maior portal de emprego aqui em Moçambique o emprego.co.mz eu percebi-me que não ia gerar receita a curto prazo porque havia um desfazamento do mercado em relação ao que a plataforma poderia representar portanto teve que haver houve um processo de educação do mercado quando o desfazamento está a falar em termos da capacidade das pessoas a apreender esta nova dinâmica de tecnologias e usá-las para o seu benefício ou eu não diria a capacidade de aprender porque como tu bem sabes que és um um aficionado de Silicon Valley a tecnologia ela tem que servir o utilizador e não o contrário ok quando a tecnologia é complexa de se aprender então algo está errado eu diria mais que o mindset que nós temos enquanto mercado é um mindset conservador e temos muita relutância à mudança e talvez isto tenha a ver com o nosso passado histórico talvez possa ser uma interpretação em que primeiro fomos um país colonizado portanto tínhamos que seguir as regras do colono e depois tivemos um regime ditatorial onde também continuámos a ter que seguir regras portanto não havia muito espaço para inventar talvez seja por isso esta nossa cultura mas eu senti que estava a enfrentar eu estava a nadar contra a maré e com poucos recursos estamos a falar de que ano? estamos a falar de finais de 2012 quando nasceu a UX a UX nasce um pouco mais tarde nós começámos com o emprego e é interessante perguntares isso porque a UX nasce por esta necessidade que eu te vou explicar agora quando eu arranco e percebo que o emprego não ia ter uma receita considerável a curto médio prazo eu falo com os meus sócios e explico-lhes que olha eu vejo um potencial grande no mercado para a vertente de consultoria técnica eu consigo ir buscar clientes em que nós vamos alinhar as nossas competências e vamos prestar serviços e isso aconteceu desde muito cedo e aí começámos a ter uma receita já considerável que começava a dar sustentabilidade à empresa e trabalhámos com grandes marcas porque eu acabava por usar o meu cartão de visita da LG Electronics nós somos um mercado que vive muito de estatutos e de nomenclaturas e títulos e eu aproveitei eu se calhar para abrir as portas e garantir que a startup entrasse por trás e é importante porque os gatekeepers que temos as secretárias as recepções das empresas e tudo mais são um dos maiores obstáculos para nós conseguimos empreender porque nós queremos falar com os decisores e nós não temos acesso então o que eu fazia claramente eu apresentava-me como o diretor o country manager da LG Electronics e que queria falar sobre o projeto X e acabava por conseguir abrir porta aliás posso dizer que essa não era a única forma às vezes ligava em inglês porque percebia que esta profissão mais uma vez pela cultura do mercado dá mais valor a alguém que está pensa que é alguém de fora e conheço um exemplo teu muito interessante a esse respeito que um dia num painel que eu estava a moderar que tu deste foi registar uma empresa em Portugal para conseguires entrar em concursos em Moçambique então eu também apercebi-me disto então eu ligava em inglês e começava hi excuse me I have a meeting with the CEO but I can't quite recall the name would you remind me yes yes it's João Carlos oh exactly João Carlos so we have a meeting but you know what I'll be calling you later to make sure weekend schedule desligava passado 3 horas ligava muito boa tarde eu preciso tenho uma chamada com o João Carlos portanto já com alguém que conhece a pessoa e conseguia furar porque ninguém respeitava jovens que estivessem a criar empresas naquela altura e isso era um grande desafio portanto o emprego começou aos poucos então o emprego não ia dar resultados em termos financeiros a curto prazo e já tinha dito antes que o drive era money e não daria dinheiro e começa a mudar nessa fase começa a mudar nessa fase eu consigo ir buscar clientes como Banco Mundial PwC portanto grandes clientes tivemos projetos que permitiram que nós capitalizássemos a empresa e que começássemos a investir na nossa plataforma que era o emprego e o emprego qual era a empresa na altura? a empresa a empresa na verdade nós estávamos a operar sobre a empresa de um dos sócios portanto nem era uma sociedade tudo à base da confiança um dos sócios que tinha uma empresa em nome individual com o nome dele portanto e era assim que estávamos a operar o emprego e nessa fase nós começamos a ter referências no mercado e como é que as pessoas que queriam desenvolver por exemplo fizemos o site da Ford eles queriam desenvolver o site connosco ah os tipos que fizeram o emprego portanto o emprego acabou por nos tornar conhecidos não é? mas as empresas que criam outro tipo de serviços de nós referiam-se a nós como aqueles tipos donos do site de emprego e aquilo não era muito elegante então eu percebi que tínhamos que criar então a empresa e vai lá registrar a sociedade formalizar esta sociedade e tudo mais e convertemos aquela empresa em nome individual numa sociedade foi isso que fizemos na altura e aí onde aparece a UX e aí que surge a UX que era o umbrella company para todas as plataformas que nós fôssemos a desenvolver e por que o nome do UX? olha um dos nossos sócios era web designer ok e ele puxou muito para nós tínhamos outros nomes um dos nomes que eu ia dar era Blink for social change ok mas depois aquilo era eu era o que tinha o background mais estruturado se calhar em criar uma marca mas a forma como a gente discutia as marcas naquela altura era interessante Blink um dos meus sócios gostou e o outro disse ah mas há aquele boys band Blink 182 então faz-me lembrar disso esse não me esquece e a verdade é que passados três meses houve uma disputa entre se não estou em erro a Google e a Microsoft pelo brand Blink ok só para teres ideia então nós estávamos no caminho certo ou não porque depois em termos de SEO e tudo mais a relevância que temos num espaço online se calhar era comprometida por isso mas bem aí começa a minha orientação começa a mudar porque o emprego o objetivo que o emprego tinha era de democratizar a informação no mercado laboral moçambicano portanto tinha um aspecto social muito forte e eu já tinha tido um projeto quando dizia o mercado democratizar o mercado estava falando do conceito de colocação à demanda certo com como é que chama o emprego a oferta com a demanda com a demanda mas colocando tudo de uma forma a um clique não só colocar a um clique repara nós estamos a falar de um período em que o meio mais usado para a divulgação destas vagas era o jornal ok e havia quem acreditasse inclusive que era obrigatória a publicação no jornal notícias e eu pensei o jornal notícias quer dizer vocês já tinham o vosso jornal por exemplo vocês tinham uma qualidade e uma tiragem mas por que carga d'água é que haveria uma lei que discriminasse um jornal específico para a publicação e nós fomos ler um pouco sobre isso e percebemos que replicar informação do domínio público ok era permitido então como é que nós começamos o emprego precisamente a ir buscar a informação ao próprio jornal notícias ok e a colocá-la no espaço online com a premissa que toda a gente deve poder ter acesso porque o jornal não tinha capacidade de servir todo o país não tinha circulação suficiente e a internet trazia a capilaridade necessária para atingir na nossa visão naquela altura depois vou te explicar que também não foi exatamente alinhado com aquilo que era a nossa expectativa ou os nossos pressupostos iniciais mas a verdade é que nós pensamos esta é uma forma de divulgarmos esta informação para todo o país e isso acabou acontecendo e tivemos uma atração muito grande desde o início ok tivemos 160 visitas no primeiro dia 1 de maio quando lançámos dia internacional de trabalhador e fazíamos este trabalho meticuloso ok de ir tirar a informação que estava no jornal colocar no site e a partir daí eu comecei a arranjar argumentos para as empresas por exemplo ia falar com um doador ok e dizia vocês têm uma política de transparência etc no entanto vocês estão a divulgar as vagas apenas neste meio quando nós já temos mais visitas do que o próprio jornal então se vocês querem de facto manter-se tinham já para apresentar nessa fase daí passar a gerar receita a partir de uma certa fase a primeira fatura que eu passei e foi um manuscrito portanto nem tínhamos nenhum software de gestão foi de 3 mil meticais a uma empresa que mais tarde virou nossa apostadora de serviço foi um orgulho enorme sair dali com um cheque porque foi a validação que alguém pagava pelo nosso serviço bom este percurso as coisas foram melhorando mas continuavam ali com uma grande limitação e ao fim de cerca de dois anos tivemos a ideia de transformar o website numa verdadeira plataforma ok e o calcanhar daquilo que eu sentia para grande parte das empresas cá era o não terem uma base de dados organizada eu via grandes empresas que tinham um quarto inteiro portanto o departamento de recursos humanos constantes com dossiers e com os CVs dos candidatos e por ano e por vaga isto eram aquelas que eram organizadas para mim não fazia sentido nenhum então nós trouxemos uma oportunidade digitalizada isso fez toda a diferença Daniel nós criámos um software as a service como se chama na verdade é teres um software na cloud que as empresas com um custo infinitamente inferior ao jornal e para te dar ideia porque eu fiz essa comparação e era parte do meu argumento de vendas era mais de 100 vezes o superior o custo que o jornal tinha como é que eu contabilizava isto? o jornal cobra por dia nós não cobrávamos por dia nós cobrávamos por mês a vaga podia permanecer no site um mês então logo aí estás a falar de 30 vezes fora o custo de publicação ser inferior e depois nós oferecemos todas as ferramentas de triagem portanto para além de eu ter um custo muito inferior eu ofereço das ferramentas nessa fase eu já tinha tido tempo suficiente para começar a falar com uma série de empresas sobre a plataforma portanto as empresas já estavam familiarizadas com aquilo que nós fazíamos foi mais simples foi mais simples esta esta progressão não é? porque já tínhamos clientes e os nossos clientes sentiram que foi um upgrade desculpa eu tomo nota aqui de algumas coisas que tem falado só para o meu registro porque é um aprendizado enorme estar a acompanhar a sua trajetória e o que fez até chegar onde chegou então obrigado eu acho que foi muito fruto da ocasião como eu dizia há pouco porque temos que perceber que foi uma startup pioneira não existiam startups não existia cultura de startups e quando eu digo não existia cultura significa que não existiam investidores em startups ou em tecnologia posso dizer desta natureza não existiam pessoas que se disponibilizassem para ser mentores porque ainda não percebiam muito bem vou ser mentor de que exatamente eu não consigo entender sequer o que tu estás a tentar fazer como é que posso ser teu mentor o mercado não estava preparado para absorver estes serviços portanto as empresas viam uma falta de credibilidade de alguma forma naquilo que nós estávamos a querer montar e eram todos esses desafios se nós tivéssemos começado num ambiente onde as startups já existissem nós tínhamos que ter uma lógica de investimento e provavelmente não precisávamos de ter feito projetos para outras empresas para conseguir receita portanto nós crescemos de forma orgânica ok e o crescimento exponencial que se espera das startups não foi o nosso percurso e qual foi o vosso ponto de reflexão? eu sinto que foi precisamente esta nova versão da plataforma porque aí nós entramos num modelo de subscrição ok as startups têm vários modelos de negócios e o que nós estávamos a fazer que nós estávamos a operar sobre uma perspectiva de as empresas vinham e pagavam por um serviço nós publicávamos e acabou e a partir daí nós já começámos a ter um serviço de subscrição onde as empresas estavam a pagar mensalmente e por outro lado mantínhamos o pré-pago portanto é que as empresas pagavam faziam um mix de venda pré-pago e subscrição e foram ganhando escala nisso? Absolutamente nós tivemos um crescimento gigante de um ano para o outro gigante na plataforma tanto é que a nossa equipa também começou a crescer e nós começámos a ter cada vez menos tempo para e nessa altura já éramos muito solicitados e começámos a ter cada vez menos tempo para fazer consultoria técnica para te dar exemplos de como o mercado não estava muito virado para startups não sei se te recordas da nova base eu tinha boa relação com o diretor-geral com o Nelson e um dia consigo ter lá uma reunião e eu estava a pensar bom é desta que a nova base capital já olhou para nós e quer investir e quando cheguei lá comecei a fazer o meu pitch e percebi que na verdade o que a nova base pretendia era um parceiro de desenvolvimento local queria programadores e nós era uma oportunidade grande de negócio sem dúvida que nós não aceitámos porque queríamos manter-nos fiéis àquilo que era a nossa visão numa outra fase criámos a plataforma Biscate não sei se conheces sim conheço ok que aliás tive a oportunidade de apresentar na Mostec e não só vocês acarinharam-nos muito vocês acreditaram em nós e vocês acreditaram em nós porque eu acho que vocês talvez também pelo teu perfil acho que isso faz a diferença mas também porque acho que vocês sentiram que havia aqui uma história a ser contada um case para ser partilhado que era diferente do que era o comum e tivemos a mesma experiência para te dar um exemplo e se calhar um bom exemplo tivemos a mesma experiência com o Financial Times o Financial Times quando percebe que há inovação vinda de Moçambique ganha interesse e foram fazer um special sobre Moçambique que era muito virado para o Highland Gas e que nos dedicaram ali uma página inteira para falar do nosso percurso então eu acho que vocês foram também pioneiros nisso a perceber que impulsionar as startups era algo que poderia fazer sentido para um país que tem bom isso já deve estar desatualizado mas que tinha 700 mil empregos formais para uma força laboral de 12 milhões de pessoas como é que resolves isto? Só criando mais empregos portanto o empreendedorismo tem que assumir Acha que a Moçambique agregou algo no vosso projeto a vossa a vossa participação no Moçambique e os efeitos sem sombra dúvida sem sombra dúvida eu até digo mais a minha maior crítica da Moçambique foi também aquilo que mais nos beneficiou porquê? porque a minha crítica era a Moçambique é muito mais virada para a componente institucional do que para a inovação crua portanto traz a Lenovo traz e eu dizia eu já andava aqui no continente a ver inovação da Tanzania eu dizia poxa eu fiquei quando era exposto a outros jovens que estavam a fazer coisas nos nossos países vizinhos aquilo é que de facto me entusiasmava porque estava a responder a problemas que nós também enfrentamos aqui em Moçambique quando a gente fala de uma Lenovo que vinha nos mostrar o laptop à prova d'água ok mas o que é que isso fez por nós é que nós acabamos por fazer parte de um evento que tinha grandes marcas que tinha grandes empresas também locais a patrocinar e estávamos lá nós então claramente que aquilo nos destacou de alguma forma e nos deu credibilidade então como eu dizia se calhar a minha maior crítica acabou por ser o maior privilégio que nós tivemos dentro daquele espaço Talvez um quadro que o Moçotec na altura e ainda continua hoje é a conjugação da viabilidade do evento versus aquilo que se pretende do país em termos reais e às vezes os grandes sponsors para que o Moçotec aconteça gostam de ouvir que o filho da casa não faz milagre é preciso trazer alguém de fora que tenha um PowerPoint Ibson que tenha um posicionamento um currículo H e isto para nós era a âncora para solidificar criar pilares para depois com o tempo desmistificar trazer o empreendedorismo doméstico E acho que fizeram isso muito bem Fala-nos um pouco deste sucesso que a UX teve porque é um case a pessoa viaja para a Europa viaja para os Estados Unidos quando se fala de Moçambique a pessoa diz ah guys there's a UX then Mozambique Frederico Silva Certo Então vocês são uma referência nisso O que é que fez da UX uma referência em Moçambique? Eu sinto que o first movers advantage a vantagem de sermos os primeiros criou esse buzz e de termos dedicado de facto a desenvolver uma uma solução que fosse que fosse autossustentável numa primeira fase e que fosse rentável numa segunda fase e digo isto porquê? Porque nós não fomos a primeira plataforma de emprego no país nem de perto nem de longe mas as que existiram era sempre como um side business e nós fizemos exatamente o contrário como core business claro tu podes dizer a minha empresa faz websites e também criámos este que é uma forma de nós mostrarmos nós ganhamos popularidade e divulgámos a nossa empresa como algo que foi feito por nós para nós foi exatamente o contrário não nós esta plataforma é o nosso core business sim também fazemos projetos mas o nosso core business é a plataforma eu acho que isso foi muito importante foi importante também a persistência e embora o mercado seja um mercado difícil nesse aspecto eu venho falar contigo hoje tu ouves-me se calhar não estás tão aberto a esta ideia mas daqui a um ano eu volto a falar contigo e a conversa já não é a mesma as coisas já progrediram primeiro estranha depois entranha é um processo porque é uma área nova essa área nova choca muito as pessoas as pessoas ficam eu recordo de uma das vezes quando íamos tratar a questão de ir a Silicon Valley as pessoas duvidavam será que não são prémios exagerados isso as pessoas vão chegar lá não vão saber se enquadrar ou sonham com alguma coisa que não vai ser aquela vai ser uma frustração enorme mas o resultado que tivemos de muitas pessoas que foram para lá foi excepcional certo então as mind blow isso foi como eu disse aquele MosTech porque participei noutros mas aquele MosTech foi sem dúvida um marco porque nos levou também a Silicon Valley da parceria que vocês tinham com a Leadership Business Consulting e nós percebemos que nós não podemos simplesmente ter um standard que pode se ingrar em Moçambique a grandeza de tudo aquilo que vimos era tal que nós percebemos que tínhamos que nós próprios orientarmos mais para aquele mundo se quiséssemos crescer e voltámos com essa ambição de tornarmos um negócio pan-africano ok nessa fase encontramos obstáculos que não facilitaram o processo é verdade que nós expandimos mas nós expandimos sobre uma expressão americana que é bringing a knife to a gun fight ok nós tínhamos uma ambição muito nobre que era de ter impacto portanto a nível da criação de emprego e além fronteiras e quando começámos a expansão foi sem capacidade de investir então tivemos a sorte que eu tinha um conhecido na altura que era irmão de um dos meus grandes amigos hoje que era o Rui Tati ele estava a investir numa empresa que tinha uma orientação ambiental forte que era a pele core portanto saí são produtos são artigos de fashion vá lá usar a cortiça a pele da cortiça portanto eliminar o capital portanto tem uma componente ambiental tem uma componente também de defesa do animal e tudo mais e eu achei que era interessante falar com ele porque nós tínhamos esta perspectiva social e ele não precisou de muito disse olha queres vir para Luanda agora eu pago-te a passagem disse não podemos encontrar em Joanesburgo foi a minha primeira podemos encontrar em Joanesburgo então tudo bem sim eu não queria que ele pagasse-me logo o voo e tudo mais então encontramos em Joanesburgo ele nunca me perguntou números ele disse Fred gostei daquilo que eu vi tem muito a ver com o meu perfil bola para a frente infelizmente na altura Angola também caiu do ponto de vista econômico mas ele entrou como investidor logo ele ia ficar nosso sócio no mercado angolano e posteriormente quem sabe não na estrutura toda mas a verdade é que Angola caiu portanto ele fez um investimento a nível de branding nós tínhamos lá toda a estrutura para montar o negócio escritório e tudo mais registramos a empresa mas Angola passou por uma fase muito difícil não se podia expatriar não se podia expatriar capital então nós pusemos aquilo em stand-by embora a plataforma estivesse a correr e entretanto também conseguimos fazer o mesmo com a Grécia um dos nossos sócios era grego expandimos para lá mas nesse mesmo registro e o que acontece é que tu estás a investir muito mas não estás a ter o retorno e a lógica de startups não é essa a lógica de startups é vender o sonho que é vender o futuro para alguém pagar o presente e essa é a oportunidade do investidor o risco obviamente também e é o que permite ao empreendedor conseguir ter um crescimento exponencial alavancar-se e eu acho que isso foi um período importante acho que se popularizou também porque nós sentimos que o mercado precisava de mais startups então tornámos embaixadores de algumas iniciativas levámos startups moçambicanas à Suíça para competir por meio milhão de dólares todos os anos levámos uma startup trouxemos alguns patrocinadores tanto para estes eventos e Moçambique passou a ter um ecossistema próprio onde é que esse ecossistema peca a meu ver é que esse ecossistema transformou-se numa verdadeira ferramenta de marketing mas não está a produzir os founders que depois conseguem escalar as suas empresas ainda e por isso contam-se pelos dedos das mãos aqueles que de facto conseguiram acham que o ecossistema de startup em Moçambique existe no verdadeiro sentido ou ainda tem um caminho longo para o percurso é duro para mim chamar ecossistema ok como é que eu posso descrever e aliás em certos momentos até me senti um pouco hipócrita porque eu próprio estava a fomentar isto e lembro-me de ter um amigo que me disse porquê que estás a vender esses sonhos aos jovens tu achas que eles vão chegar a algum lado e eu disse eu próprio estou a querer viver este sonho então eu não estou a viver nada e talvez daí possa-se tirar a hipocrisia mas a verdade é que sim de facto eu estava a vender algo que não se realizou até hoje por isso a palavra ecossistema custa-me a dizer eu acho que temos muito talento ok temos talento cru a maioria dos jovens que produzem soluções não tem conhecimento a nível de negócio para depois transformar aliás já na perspectiva de criar a solução muitas das vezes não é alinhada com o mercado nem com um problema real do mercado ou o modelo de negócio não está lá eles criam um produto sem perceber o problema que o mercado tem primeiro tinha que perceber o problema para o produto solucionar esse problema e fica aí um gap muito grande sem dúvida posso dar um exemplo disso um jovem veio falar comigo para ser mentor dele numa plataforma de distribuição de música online e ele disse ok excelente diz-me uma coisa tu já tens algum acordo com artistas ou com as produtoras e ele disse não eu disse ok mas já falaste com algumas delas não então como é que tu esperas promover esse conteúdo porque ele já tinha conteúdo na plataforma mas tu estás a promover esse conteúdo sem ter autorização tu já a começar podes estar a criar um problema tal que não vais ter capacidade nem de começar e se calhar de conseguir solucioná-lo porque podes ser multado podes ter direitos estás a infringir direitos de autor etc portanto essa falta de noção é perigosa e eu vejo muito jovem com muito talento cá que não que não tem essa capacidade depois de transformar no negócio e para mim a solução está muito em porque isso é uma parte do problema a outra parte é de facto não verem aqui os ingredientes necessários para estes jovens poderem avançar uma verdadeira aceleradora de negócio esta questão do negócio eu recebo deve imaginar recebo quase 5 ou 6 pessoas por demo apresentar projetos eu próprio e todos os projetos que apresentam ah Daniel nós podemos ganhar muito dinheiro aqui todos já falaram em milhões e milhões quando começo a questionar qual é o business model que sustenta a história racional não nós vamos para o governo vamos fazer isto vamos para o Estado vamos buscar sempre com um pensamento baseado numa hipotética capacidade do governo absorver o negócio dele sem se fazer um trabalho claro de solucionar problemas de pessoas concretas porque são elas os geradores da escala a grande escala está nas pessoas sem dúvida os grandes negócios as 10 potências os 10 ricos do mundo dois ou três não são os outros tem produto de escala facebook Jeff Bezos é escala é margem e a Moçambique às vezes tem sido difícil se eu olhasse para trás olhar para esta este sonho que o Frederico tinha e julgo que ainda tem de criar Moçambique um equisistema de empreendedorismo e de crescer o que que não faria daquilo que aprendeu eu acho essa enumerando assim bullet point três ou quatro coisas que não faria primeiro devo dizer que já olhei para trás e que já estou numa outra fase portanto eu vendi a minha empresa e hoje tenho um iUpload que é é um marketplace de logística que faz a ponta entre clientes que querem exportar carga a parte que eu queria falar queria só fechar esta parte do entusiasmo da dinâmica do UX o que é que não faria ou o que é que faria diferente talvez assim procurava aconselhar-me com montava um board of advisor desde desde muito cedo ok para poder aconselhar-me em várias perspetivas de negócio que eu não tinha noção naquela fase como estruturamos a empresa porque que estruturamos em Moçambique e não estruturamos em Delaware nos Estados Unidos ou 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 na Inglaterra em UK porque é que fomos estruturar aqui será que isso nos trouxe vantagens não é porque é que nunca tivemos um governance structure não é que que se calhar definisse o que é que era o que é que era o papel dos sócios perante a entidade e portanto acho que houve houve falta de aconselhamento e isso cria imaturidade quando o empreendedor está a fazer coisas pela primeira vez isso era algo que a nível pessoal teria sem dúvida feito se calhar na forma como como tentei impulsionar as startups perante perante os os jovens trazia já esta componente e foi um discurso que mudei eventualmente foi primeiro ganhar alguma experiência profissional e depois pensa em empreender não troques esta ordem porque este não é um mercado para isso a experiência profissional vai te trazer network também e vai te trazer noções de como gerir um negócio quando tiveres a experiência profissional foca-te já naquilo que queres fazer para o teu negócio tenta ir para o meio se queres pegando o mesmo exemplo se queres ter uma plataforma ligada à música tenta entrar já nesse meio para conseguires absorver conhecer bem o negócio mas acha que o Fred coloca isso acha que há aqui uma onda muito grande dos jovens a falar startup sem ter referências sem ter o tal ecossistema e entra-se numa utopia de sonhar coisas que nunca se concretizam e cria frustrações aos jovens infelizmente acho que sim acho que os casos mais bem sucedidos destas startups foram jovens que conseguiram usar as startups para se autopromoverem e hoje e são brilhantes atenção e hoje têm cargos fora de Moçambique em multinacionais conheço alguns ok o que por um lado é excelente porque um dia poderão voltar e transmitir este conhecimento e fazer as coisas de forma diferente também nos ligam um network global porque são moçambicanos e mantêm-se ligados a Moçambique portanto acho que isso é muito bom por outro lado se pensarmos apenas no ponto de vista daquela startup ou daquele empreendimento não está a gerar novos empreendedores está a gerar colaboradores bons colaboradores curto médio prazo pelo menos isso assusta-me por outro lado eu sinto que tem que haver um grande alinhamento com o setor privado eu vejo um peso enorme nas empresas em quebrar tabus e darem oportunidade aos jovens de uma forma controlada ok e serem as empresas as próprias incubadoras dessas iniciativas que é Daniel todas as empresas mas o jovem quero que o que muitos jovens que aparecem a primeira situação pensam vai me roubar a minha ideia vai tal e há um receio muito grande de partir a pedra são esses os tabus que tem que ser criados muitos jovens não aceitam pensam que não esta é a minha ideia bloqueia e não avança Daniel eu cresci a ouvir dizer que o segredo era a alma do negócio mas hoje em dia a partilha é a alma do negócio e é por isso que nós estamos constantemente a partilhar nas redes sociais etc e as ideias não são daquelas pessoas que as têm são aquelas que as executam e estamos num mercado que não tem a dinâmica para fazer aquilo que esses receios ou seja se tu estás num mercado dinâmico tu partilhas a tua ideia hoje e daqui a uma semana ela já existe nós estamos num mercado em que podemos partilhar a ideia durante dois três meses e as empresas são elefantes elas não têm essa dinâmica de amanhã replicarem não tem a flexibilidade não acho que seja tão simples mas as empresas são elefantes as grandes empresas têm uma estrutura organizacional as decisões levam tempo portanto muitas delas são multinacionais têm que ter alinhamento com HQ para estas iniciativas portanto não é do dia para a noite leva e eu acho que é aí que está a mais valia do jovem é que o jovem tem capacidade técnica ok tem uma visão para um projeto todas as empresas têm uma série de lacunas qualquer uma não só em Moçambique vamos fazer o jump aqui agora por causa do tempo o Frederico fez esta base da startup de Moçambique qualquer coisa que se falava era Frederico Silva e agora de repente apercebimos nos últimos tempos Frederico Silva fez um fade out disso e aparece com novos projetos por acaso caminhamos juntos partilhou algumas ideias quem é Frederico Silva Silva 2 Frederico Silva 2 continua a ser um curioso um desenrascado ok e apercebeu-se por muitas etapas da vida nomeadamente no ano passado que nós temos que perceber aquilo que é importante para nós ok e para cada um poderá ser diferente e tentar levar a nossa vida de forma a que esteja alinhada com aquilo que de facto é relevante para nós portanto se eu comecei por dizer que na minha carreira eu era money driven ou money first hoje em dia eu acho que temos que ter dinheiro suficiente para termos conforto na vida mas talvez não seja essa a primeira razão que me faz levantar da cama não é sou pai sou pai primeira coisa que quero fazer quando levanto da cama é ver o meu filho e se o fazer dinheiro estiver a comprometer a relação que eu tenho com ele eu já não ponho na balança da mesma forma por outro lado acho que é importante fazermos parte de algo que tem grandeza não apenas pelo dinheiro certamente que o dinheiro vem a seguir então a minha vida hoje ela é muito eu tenho pequenos projetos ok que criei e tenho um que tem uma grande ambição que é liderado pela minha mulher ela é chefe em casa e fora de casa ok e que depois de eu vender a minha empresa eu entrei como co-founder da Apload ok na fase em que estava a iniciar as operações e e tem sido tem sido um percurso muito interessante porque finalmente consigo estar a posicionar-me como uma startup convencional ok portanto em termos o que é Apload para nós para os macagas aqui perceber a Apload tentando resumir o que é Apload A Apload é uma plataforma que faz a ligação entre clientes que precisam de transportar carga ok longas distâncias e cargas pesadas portanto estamos a falar de entre cidades ou até interland não estamos a falar de last mile portanto fazer uma mudança de casa e faz a ligação portanto com transportadores neste momento temos mais de 250 transportadores na plataforma registados o que faz de nós provavelmente a maior empresa de transportes aqui da África da SADC sem ter um único caminhão que é a mesma filosofia que se vê num Airbnb vocês têm a procura e oferta toda ligada correto e fazem a conexão tem carga precisa de transporte e vocês ligam certo portanto o cliente registra-se há um processo de validação do cliente documentação e tudo mais discrimina o transporte que tem que fazer discrimina a carga que tipo de carga como é que tem que ser transportada se é preciso refrigiação ou não volume peso origem destino todo o tipo de carga e tem um business model robusto sustentável que vai do encontro aquilo que o Frederico acha que é razoável o nosso modelo de negócio é um take rate portanto é uma comissão nós não contrariamente ao que a Uber faz nós não estipulamos o preço quem estipula o preço são os transportadores portanto os transportadores quando há um um pedido de transporte os transportadores são notificados e apresentam um orçamento o cliente identifica o ou os transportadores para transportar essa carga nós fazemos recebemos o pagamento do cliente nós é que fazemos a intermediação portanto coordenamos todo este processo e quem que assume a garantia que a minha carga que está aqui a Maputo chega a cabo de alegado condições o transportador ok nós não assumimos essa responsabilidade a quem que eu exijo qualquer problema que acontecer ao transportador nós fazemos a intermediação portanto se há algum problema nós fazemos esta mediação entre cliente e transportador mas a responsabilidade no final do dia temos isto gastamos muito dinheiro na parte legal e temos garantido contratualmente que o transportador é que assume a responsabilidade sobre isto agora o que nós temos para mitigar o risco é temos parceria temos uma parceria com uma seguradora em que o cliente pode aceder a nós para assegurar a sua carga portanto e esta é a forma como operamos neste momento estamos a operar com o corredor da África do Sul Zâmbia e estamos a iniciar já Congo também portanto vocês têm no vosso modelo de negócio uma ferramenta de seleção dos transportadores elegíveis para estarem na vossa plataforma sim ou just open nós fazemos também a validação dos transportadores e não só a validação dos caminhões dos transportadores também portanto os caminhões também têm que estar registados na nossa plataforma com matrícula com ano de fabrico modelo tudo mais o tipo de caminhão e o que nós fazemos de facto é portanto fazemos esta validação e quando o cliente está a procurar os transportadores pode definir de acordo com a licença que o transportador tem a frota que registou etc e vê os caminhões que vão transportar a sua carga portanto no fim do dia o cliente é que tem o poder de decisão sobre qual é o transportador que vai usar Este novo Frederico está entusiasmado em relação àquele que se entusiasmou no passado e depois entrou numa fase de posso dizer entre aspas frustração por não existir o tal ecossistema que é Sim é assim estou muito grato em relação ao meu passado acho que tive muitas oportunidades conheci muita gente inspirei-me muito vender a empresa foi vender um sonho e se tiver que olhar para mim hoje se calhar tenho menos paixão e sou mais racional eu perdi o meu pai o ano passado herdei a empresa dele é uma empresa com 200 colaboradores que já foi líder de mercado e hoje tem uma posição que é mais mais pacata vamos dizer no mercado ainda mantém grandes clientes e obviamente que é um negócio que eu quero dar o meu cunho que eu quero dar também o meu DNA não está absolutamente ligado e as empresas para mim não são animais de estimação eu olho para aquele negócio e o meu objetivo é fazê-lo crescer e vender porque o meu perfil está muito mais ligado à área de tecnologia e talvez esse é um dos contributos que eu posso dar a esse negócio tenho uma pequena agência também de design porque percebi desde cedo que isso iria servir todos os meus projetos montei e obviamente colaboramos com clientes fora daquilo que são os meus projetos para a sustentabilidade da própria agência criei uma agência de gestão de imóveis para curta média prazo em termos de acomodação vi que era um gap no mercado essencialmente fazemos AirBnB mas criámos um modelo híbrido e basicamente são pequenos projetos que eu me entretenho mais uma vez gosto daquilo que faço e vou fazendo tem uma componente obviamente financeira também interessante e a Epload é o projeto que tem a maior ambição e que nós conseguimos já investimento dos Estados Unidos da Suécia e estamos a posicionar-nos para estamos num fundraise sim estamos atualmente estamos atualmente num fundraise tivemos um programa de aceleração na Suécia de dois meses tivemos investimento da Norskan qual é o vosso target? meio milhão de dólares para esta fase isso é uma pergunta interessante neste programa de aceleração nós éramos o que tinha um target mais baixo e identificámos jovens que antes mesmo de terem o produto já tinham levantado mais de um milhão de dólares quando nós já temos mais de um ano de operação temos o produto temos receita e estamos a levantar apenas meio milhão é muito difícil levantar capital em Moçambique primeiramente porque não há não há cultura de investimento em startups em Moçambique e o investidor de fora questiona isso nós registramos a empresa na Inglaterra também para mitigar algumas das portanto a nossa operação está registrada cá mas a Topco está registrada na Inglaterra e nós achámos curioso que todos eles estavam a pedir muito mais do que nós e tinham uma maturidade que ainda não era nossa em termos de negócio e apercebemos que também tem a ver com o fator de o dinheiro neste lado do mundo se fazer valer muito mais do que na Europa portanto o nosso burn rate permite-nos muito mais tempo e a segunda questão que tem a ver com o que me estavas a perguntar que é qual é o modelo de negócio quando nós estamos num mundo desenvolvido pode-se olhar para as startups numa primeira fase sem pensar muito na vamos dizer no lucro ok tem que se ter receita para mostrar que o modelo de negócio funciona mas o mais importante é que esteja a crescer em traction aqui em Moçambique se nós não olhamos para a receita o negócio não sobrevive e não teria sobrevivido durante este período porque o investimento por si só não chega então esta é uma fase muito entusiasmante para nós porque conseguimos uma oportunidade de 1500 toneladas por semana ok que estamos a fazer uma fração apenas porque não temos como ajudar o working capital do transportador e não temos como ganhar robustez em termos de equipa a nossa equipa ainda é muito limitada ok estamos a falar de 7 pessoas das quais 5 full time 3 dela júnior mas muito capazes portanto é uma uma equipa ainda com muita fragilidade estão a fazer step by step step by step o que não deve ser mas estão a fazer isso devido aos constrangimentos todos correto a lógica não é de step by step a lógica é de correr correr rápido e tropeçar ainda mais rápido ok e a verdade é que se tu tens capital tu consegues tropeçar levantar perceber que não é aquela direção mudar a direção e continuar mas se não tens capital tens de ter cuidado porque se tropeçar pode estruturar toda a tua vida se não tens capital porém causa tudo construíste antes algo que também me dá perspectivas para tu perceberes um pouco a ambição eu tenho um tornou-se um amigo nigeriano que vendeu a maior plataforma de emprego em África ok e num estudo que a empresa dele fez na altura África tirando a zona do norte de África África tem um mercado de recortamento tem um valor de 300 milhões de dólares só estou a falar de placement não é desses 300 milhões 150 milhões são da África do Sul representados pela África do Sul e 100 milhões a Nigéria portanto a minha ambição eram os outros 50 milhões eu queria entrar na Zâmbia queria entrar no Congo queria entrar no Ruanda etc passamos para a logística o mercado de logística só em Moçambique ok considerando os corredores obviamente estamos a falar de 2 bilhões de dólares ok e estou a cotar por baixo nós tivemos um processo due diligence por um dos nossos investidores que estamos na fase final eles fizeram due diligence do mercado também e estes foram os números que nos foram pensados mas o mercado tem esse número mas é um mercado que interpreta bem o projeto que está a fazer ou vai ter muita dor de crescimento talvez se estivesse num outro país teria algo essa é a questão existem ainda muitas ineficiências não é? quer dizer que por isso eu digo que estamos a cotar por baixo porque o mercado pode ser muito maior quando olhamos para a região o mercado está avaliado em 20 bilhões de dólares o que significa que nós neste momento temos escritório na África do Sul e em Moçambique este é o hub logístico da região ok os pressupostos batem certo Daniel agora nós temos que vender nós temos que vender Moçambique a razão pela qual também estamos na África do Sul o que é que está a falhar eu acho que tem-se notado cada vez mais investimento no continente africano em startups mas são nos usual suspects estou a referir-me a Nigéria a África do Sul o Quénia aqui embaixo do Equador não a África Lusófona ainda tem muito que trabalhar para conseguir se posicionar Angola está a anos luz de nós começou depois é interessante perceber isto Angola começou depois mas está a anos luz de nós não te consigo dizer quais são as razões mas existem investidores angolanos em tecnologia para mim esse é o ponto de partida e é um desafio que te coloco porque sei que tu és uma das poucas pessoas em Moçambique que olha para esta área com compaixão acho que isto é é algo que está a faltar o investidor moçambicano acho que está a faltar também mais startups com uma ambição que não seja apenas Moçambique ok nosso mercado é pequeno é limitado vamos pensar fora de Moçambique não é tão complicado assim ok é possível mas temos que ter essa ambição eu acho que isso também é uma das razões porque repara quantos mais jovens pensarem além de Moçambique mais jovens colocam a nossa bandeira lá fora mais investidores ouvem falar sobre oportunidades em Moçambique e começam a criar a sua perceção sobre o que significa empreender em Moçambique porque isto para mim é fundamental é um desafio que temos que continuar a fazer tinha algumas últimas questões a colocar que sei que a conversa com o Fred eu falo muito com o Frederico é uma conversa que devemos continuar a ter porque é uma experiência é uma pessoa que tem uma experiência de vida concreta daquilo que fez e daquilo que aprendeu e que muitos jovens precisam de ter esse conhecimento para buscar referência para não estar a cometer os mesmos erros e não criar frustrações de base ou de startup sou empreendedor e fica saindo numa onda de emoções que depois não dá em nada qual é o papel da família na sua vida nos seus negócios olha eu posso descrever com o que aconteceu agora na Suécia quando isto foi um processo extenso foram mais de duas mil vou dizer candidaturas na verdade duas mil empresas que apresentaram os seus negócios e nós fizemos parte de um por cento que foi selecionado como podes imaginar isso não era um dado adquirido e quando nós recebemos a notícia que olha vocês vão receber o nosso investimento e tem este programa de dois meses e um dos requisitos era de facto que tivessem dois dos cofundadores a nossa terceira cofundadora vive na Inglaterra e a minha mulher deu uma notícia e disse agora temos que pensar como é que vamos fazer e eu disse não, nós vamos e ela disse mas tu não tens que pensar tu tens outros negócios aqui, etc a minha base é esta eu disse não, eu acho que isto vai ser uma experiência de família ímpar ou seja nós estávamos aí para lá por razões de negócio mas a primeira coisa que me veio à cabeça foi eu vou ter meu filho em outro país a minha mulher num ambiente que é altamente dinâmico nós tivemos para te dar ideia nós tivemos como mentor tivemos o CEO da Amazon na Suécia o fundo deles outra mentora que tivemos tem três caminhões neste momento que não necessitam de condutor a fazer a fazer transporte nos Estados Unidos desenhados por eles portanto é uma empresa que está virada para ser um unicórnio tivemos oportunidades de falar com multimilinares todas as semanas tivemos na ilha privada do fundador da SoundCloud num jantar com ele e a esposa o grupo esse networking foi importante e a tua família tem acompanhado os teus sonhos volto a falar da família essa oportunidade de estar na ilha privada do fundador da SoundCloud era uma oportunidade ímpar eu fiquei a cuidar do meu filho em casa e disse a minha mulher vai tu ter a experiência porque eu tive anos de experiências destes últimos 10 anos e eu queria que ela sentisse mais do que o espírito de batalha que ela tem cá e é uma pessoa que não faz por falta de opção ela graduou-se em Harvard já tem uma experiência profissional com muito peso aqui no continente africano Medio Oriente Europa portanto ela faz porque tem uma convicção muito grande e a verdade é que nunca bebeu do espírito das startups lá fora destas conferências de estar com outras pessoas que pensam da mesma forma e que acreditam o que estão a fazer então nesse mesmo momento foi querer que a minha mulher tivesse esta oportunidade mas também eu ter o meu momento com o meu filho família para mim acaba por nortear tudo aquilo que eu faço na verdade e o Frederico é uma pessoa de fé sim embora eu a fé a fé tem creio que tem várias interpretações eu acredito nas pessoas tirando a questão religiosa é uma pessoa de fé sim sou sem dúvida eu não sou uma pessoa religiosa tocaste exatamente confunde-se confunde-se as duas coisas eu não sou uma pessoa religiosa eu sou uma pessoa espiritual eu faço meditação eu acredito em energia positiva e eu acredito essencialmente em pessoas eu acho que quem nos rodeia de facto pode tornar a nossa vida mais simples mais agradável também não existiríamos sem pessoas sem dúvida como diz o umbuto e nem os negócios umbuto ou o desmo umbuto somos o que somos porque há aquelas pessoas que são também então somos o reflexo daquelas pessoas que nós somos exato eu existo porque nós existimos vamos só recordar o Frederico teve uma trajetória esta que falamos de empreendedorismo e continua a empreender e tem sido para os jovens moçambicanos a referência em Moçambique falo com muitos jovens e qualquer evento que eu quero organizar a primeira coisa é Frederico 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 é sinal de construir uma imagem construiu uma marca se desembarcasse no aeroporto do Maputo ou em Johannesburg ou em Luanda e tivesse um autodó com uma frase pum e esta é a frase de Frederico que deixasse para as pessoas qual seria essa frase? uau qual seria a frase que eu queria ver no autor? se merece aqui um momento de reflexão é uma frase que a pessoa dizia que desembarca no aeroporto a primeira coisa é que vê o autodó pum que é uma frase que impacta que transforma que motiva as pessoas a agirem e a pensarem Frederico diz se Frederico sirva olha eu vou te dar uma frase que me descreve porque é uma filosofia muito minha não sei se era a frase que eu queria ver no outdoor mas certamente que está muito alinhada com a minha forma de estar que é ter a capacidade de valorizar valorizar sempre mais o que tenho do que ter mais do que valorizo eu acho que se as pessoas pensarem assim valorizar mais o que tenho do que ter mais do que valorizo o que é que isto significa Daniel significa que muitas vezes nós estamos tão preocupados em ter mais dinheiro ter mais posses ter mais e se calhar durante esse percurso esquecemos da essência de tudo isso então tu podes encontrar alguém que tem mais do que tu tens do ponto de vista material mas que não está a valorizar tanto ou a desfrutar tanto daquilo que tem e se tu reparas é uma filosofia que independentemente do teu extrato social ok tu consegues ter prazer no que fazes se conseguís valorizar aquilo que tens a tua volta ser grato também ser grato resume-se em ser grato sem dúvida ser grato mas ter isso muito presente se calhar viver a vida do agora porque o amanhã passou o amanhã é o que vem o ontem já passou e a vida é esta o agora nesta entrevista é o que temos que valorizar esta conversa entre nós sem dúvida repare eu quando cheguei disse que fui jogar basquete às seis da manhã mas eu em setembro do ano passado tive uma cirurgia ao tendão daquiles e se calhar passou-me pela cabeça que eu não poderia voltar a jogar ou pelo menos nas condições que jogava então quando saio de casa para ir jogar às seis da manhã e não é não é história é a mesma verdade eu sinto sinto-me grato lá está porque eu valorizo algo que se calhar anteriormente jogar basquete faço isto quando eu quiser não é mas a partir do momento que isso se pôs em causa eu passo a valorizar então é um pouco por aí às vezes nós temos tanto e não conseguimos é melhor que fique é melhor que valorize sempre sem esperar que fique é como as pessoas só damos valores quando estão longe de nós quando estão perto às vezes não damos valor é preciso que a pessoa saia vai para longe e aí começamos a valorizar o que estava conosco todos os dias aqui e acho que esse é o nosso erro é que de facto temos que perder de alguma forma para começar a valorizar não deveria de ser o caso exatamente ok Frederico muito obrigado os macagas acho que vão gostar eu que agradeço eu quero mesmo fazer uma segunda parte quero aprender com o Frederico acho que é um é uma bíblia de vida para os jovens para mim também eu gosto de seguir o que está a fazer e tenho muito orgulho de ter o conhecido de estar a partilhar esta vida aqui no mundo a acompanhar a tua trajetória muito obrigado eu também te agradeço e vou dizer que o meu único desafio nesta conversa e posso participar naquelas que tu achares que faz sentido é não ser eu a entrevistar-te porque eu acho que com o teu percurso de vida estar à tua frente e fazer 80% da conversa é complicado vai demorar muito tempo ainda não sei se consigo dar entrevista off the record depois temos que inverter os papéis está bem muito obrigado espero que tenham gostado desta entrevista desta partilha quase e que se gostaram mesmo partilhem este conhecimento o Frederico tem sido para mim uma pessoa inspiradora partilhem com os amigos tentem buscar de toda essa história que ele contou o que é que impactou na minha vida o que é que impactou naquilo que é a trajetória do meu empreendedorismo o que é que posso fazer de bom ou de melhor ou melhorar faça qualquer coisa a pior coisa ou o grande erro que nós temos é de não decidir decida e haja hoje aprendendo com os que sabem Frederico Silva conosco aqui partilhou um podcast fenomenal até a próxima